E aí Tchau motores, vamos que vamos Aí galera, voltamos aí com o detonado de GTA 4 galera Vídeo e hashtag 58 Vamos junto Vamos pegar nossa namorada pra dar uma volta aí né Galera, antes de pegar nossa namorada pra dar uma volta galera Vamos dar um joinha no vídeo aí, beleza? No final vocês comentam se acharam da partida, tá ok? Vamos lá Ué, essa Kate tá difícil impressionar ela velho né Tá difícil né Chegar finalmente né, mas Será que a gente consegue impressionar ela com o helicóptero agora velho? Pô, já deve ir lá pra passear Pra tomar um vinho Pra almoçar, jogar boliche Jogar sinuca Um monte de coisa e Nada Entendeu? Agora vamos Vamos levar ela pra passear aí de Helicóptero Ver se ela Dá pelo menos uma bitoca Pelo menos né Chegando na casa dela aí Difícil, hoje em dia tá difícil impressionar as mulheres cara As mulheres estão muito exigentes Entendeu? Será que eu consigo dessa vez galera? Espero que sim né Guardar a arma Mostrar que nós somos um rapaz bonzinho Vamos falar com ela aí Vamos falar com ela aí rapidão Pronto E aí Michelle? Meu carro tá ali Michelle... Michelle não, é Kate Eu chamando a garota de Michelle mano Nossa, quase que ela foi atropelada Não, vamos caminhar não Não, vamos caminhar não Gostou? Gostou? Vê se ela vai elogiar né Vê se ela vai elogiar né Pelo menos eu passei né Vai pra comer um hambúrguer Vai pra comer um hambúrguer Vê se ela vai gostar Olha Fiz aula de pilotagem pra impressionar ela Se ela não gostar, não dá pra mesmo uma bitoca Complica né Qual é o cara que ela conheceu que levou ela de helicóptero? Pra algum lugar Ae Ela nem comentou Ela nem comentou Parece que ela faz isso todo dia! Caramba! Tá difícil se impressionar, hein? Ei, assiste! Fácil! Jesus, devemos ter um desejo de morte! Fácil! Isso foi ótimo, mas eu já me senti terrível! Como foi a sua mãe? Você sabe, apenas esperando e gastando tempo, até que ela possa se juntar com o meu pai no inferno do céu. Você acha que isso é onde ele está? Eu espero! Eu não quero acreditar que todo homem da minha família é tão ruim como os meus irmãos! Meu pai era um bebê, e ele certamente tinha um tempero, mas eu acredito em meu coração que ele era um bom homem! O que os seus irmãos disseram? Eles o amavam! Eles lutavam com ele e o gritavam por dias por um tempo, antes de que ele liga-los de casa! Nenhum dos garotos gostava do meu pai, e ele não parecia que eles gostassem muito. Ele acreditava em... disciplina, você sabe? Mas o que era diferente de você e ele? Eu era sua princesa! Ele era uma mulher, e eu poderia lhe dar uma razão para me decepcionar. Eu acho que eu era muito mais porque minha relação com ele era uma coisa que eu tive que os garotos não fizeram. Isso levou meus irmãos loucos! Eu às vezes penso que a razão de que eles atuam do jeito que eles fazem é rebeldia contra ele. Desculpa, amigo. Falta sobre psicologia de armazenamento. Eu estou te aborando! Não é bem, pai. A família é uma coisa estranha. Eu acho que isso é boa noite, então. Boa noite, Nico. Até mais, filho. É, velho. Nenhum bitoquinho não rola, não. Nenhum bitoquinho não rola, não. Mas é bom. Vamos embora, mulher. É, vamos fugir então. Vamos sair daqui. Esse helicóptero está ali. É meu filho, é meu. Eu vou tirar agora. Não precisa multar não. Escute! Eu me mandei uma palhação e eu tenho que ir para um banheiro. Agora vamos fazer uma missão rápida. Ei! Nico! Ray! Pegue um abraço. Obrigado. Então! Ah! Você cuidou dessa coisa? Sim. Eu agradeço isso. Não. Eu olho para os meus amigos. Eu tenho muitos amigos. Os amigos importantes. Jimmy Pegarino é um amigo pessoal do meu. Mais ou menos. Ei, garota. Ei. Meu Deus, você parece uma malha. O que está acontecendo? Nada. Eu ainda não fui para a cama. Eu estou com a chistão. Você foi o quê? Você é um idiota de foda? O que está acontecendo com você? Dê-me um descanso, ok? Eu me sinto como a morte. Ei. Ei. O que? É porque eu me importo. Você sabe disso. Sim, eu sei disso. Agora. A mulher está muito doidona, velho. Você está doente, né? É. Eu estou com a chistão. Eu sinto como a morte. F. 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 Pera que eu vou perder o helicóptero, mas deixa a queda, depois eu pego outro. Prazer, prazer galera, vamo lá, vamos trabalhar junto hoje, beleza? Todos me obedecem, ninguém me morre, todo mundo sai feliz, vocês querem ir pra casa ou vocês querem ser morto ou ir pra cadeia? Então, vamo me obedecer, beleza? Ok, vamo embora. Primeiro, os equipamentos estão em Chinatown, vamos lá. Então alguém está tirando um monte de diamantes? Você pode dizer isso, Ray tem essa garota de bairro de bairro, você conhece ela? Sim, ela é bastante forte. Ray tem ela para conseguir seus amigos roubar o bairro de algum tipo de club. Suas amigos são a ganga de bairro de bairro. Eu acho que eu trabalhei com um membro da ganga de bairro de Bohan. Ele se chama Johnny ou algo assim. Rápido, rapido, rapido, rapido. Isso é isso. Pegue a bagaça. Engraçado que essa missão aqui tem no GTA 5, hein? A Rockstar repetiu a missão para o modo online, hein? Ficou, vamos lá. A próxima é a missão, cara. É a mesma missão, cara. Ele vai reciclar. Ele vai reciclar. Eles reciclaram a missão para o GTA 5, velho. Ah, Rockstar, essa danadinha. Mesma coisa, velho. Não tem diferença nenhuma. Esses bicicletas ficam tão fracos ou mentes que eles tiraram o bairro de bairro? Não. Parece que os clubes têm mais conexões do que uma linha de bairro de bairro. Ele está com os Anceladis, os Dominicans no norte, todo mundo. Ray came up with this plan to keep a bit of distance between us and the robbers. The Bikers is taking the heat for this shit. This ain't the easiest way to pick this shit up. Even if we don't want to attract any attention. Get rid of the cover, you maniac! We don't want the Feds seeing us collect the dice! Yeah. Oh, it became brutal! Tentei parar esse tremendo de caminhão! Tentei parar essa droga desse caminhão! Coz! Ora é pesado! Vai logo, caminhão! Segura, fi Capota mais no breca, meu irmão O cara bateu no poste, cês viram? Cês viram o cara bateu no poste? Foi engraçado Como é pesado, se tiver de frear, mano É uma merda Até que o caminho era esse mesmo Esse é o outro, Toner Pegue ele Certo, cara, parece que temos companhia Certo Algo 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 Segura Mano, quase que o cara bateu de novo no poste, velho Segura Segura, meu cumpadi Opa Ah Ah, moleque, cês gostam, né? Segura o pesado Aí, ó Balançando e ver se eles caem Cai não, fi Olha lá Para de brincar Tu acaba perdendo Segura, ó Balançou bonito, hein? Matou Tudo bem? Ah Só dela pra entrar aqui Ah é, aqui Segura Os malucos são resistentes, hein? Merece Merece fomentos em quem são resistentes Tomando porrada e não morreram? Isso é isso, você nos tem aqui, Nicky Bom ônibus, Nicky Eu pensava que eu ia estar procurando por certo Como eles nos encontram? Eu pensava que nós passamos por toda essa problema Para que ninguém conhecesse Eu não sei Essas diamantes são sérias Ninguém que ouviu de eles queriam Eu não me surpreso que nós recebemos um pouco de atenção Você quer que eu pegue os olhos para o rei, então? Não Eu e Tonya irá procurar eles Surtá-los do fogo Eu espero que nós não perdemos nenhuma na rua As coisas mudaram muito bem lá Eles certamente fizeram, Luca Eu espero que nós possamos encontrar eles todos Até mais, Nicky 9 mil por esse trabalho aí, né, galera? Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui Muito obrigado por vocês assistiram aí, gostaram? Quem assistiu, quem não assistiu? Tá vendo até agora assistiu, né? Mas se gostaram, curtiram, deixem nos comentários Que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Deixa o joinha aí, galera Gostou, não gostou? Deixa o joinha Pra dar aquela moral ao nosso canal aí Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!